Música 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 Eles fazem isso só um pouco difícil, mas eu acho que com mais de 160 gols, eu acho que um pouco de 30 gols. Isso tem que conseguir, isso é fantástico. Isso é realmente maravilhoso. Mano, eles começam muito prazer. É verdade. Mas é muito bom. Mas é muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, eu acho que é fantástico. Ok, vamos lá. E os grandes, eles não têm medalha, mas eles vão poder fazer o ano, quando eles vão treinar com um t-shirt de campeão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Allez ВладoΣs! O que é isso? O que é isso? É assim. O que é? O que é isso? Obrigado.